Botafogo e América, os escudos estão lá. Como uma composição de Mozart, os clássicos atravessam o tempo. 22 no gramado, em cada expressão, a certeza de estarem vivendo um momento inesquecível. Em 1967, o técnico Carlos Roberto conquistava o primeiro título como jogador. Em 1982, o técnico Jorginho conquistava o primeiro título como jogador, ambos no Maracanã. Ah, tempo! Em 90 minutos, mais um capítulo vai ser escrito e eternizado. Assim são os clássicos. Os olhos acompanham, por trás das lentes, o americano vai, vai, não precisa dizer mais nada. O grito entalado é libertado quando, aos 16 minutos, Marcial chuta cruzado e Max expalma fraquinho. Robert, oportunista, só empurra para as redes. 1 a 0. Os alvinegros perdem o controle, cometem faltas violentas, desnecessárias. Mas o lance polêmico da decisão é este. Max e Cris. Cris e Max. Max. Repare no pé direito do goleiro, na canela do atacante. Pênalti? Choque? Mas não houve o pênalti, a caracterização do pênalti, do calço para ter o pênalti. Foi um choque, senhor. De qualquer maneira, o árbitro William de Souzaneri não será esquecido pelos americanos. O Botafogo aprende a lição e faz um segundo tempo quase perfeito. O escanteio parece morrer nas mãos do goleiro Everton. Scheid no meio do caminho cabeceia firme. 1 a 1. Zagueiro bom de passe também. Dodô recebe, mata no peito, bate firme. A bola desvia em Santiago e entra. Golaço. Virada. 2 a 1. A vitória e o título ganham o preto e branco quando Zé Roberto avança. Avança e chuta. De novo o Everton parece que vai defender. Sorriso, vibração, choro. O lateral Rui, símbolo da equipe, cai no gramado. O tornozelo esquerdo dói. O coração apertado também dói. O domingo decisivo tem o seu drama. Por isso um clássico não envelhece jamais. Botafogo 3, América 1. Depois de 39 anos, o técnico alvinegro Carlos Roberto pode voltar no tempo. Era aquela cara de garotinha, agora a cara de um veterano. Surge a taça de cristal. O capitão Scheid tem o privilégio de erguê-la. De mão em mão, o símbolo da conquista é exibido. Hoje, amanhã, para sempre. Os alvinegros, que tanto se orgulham do passado, podem olhar para frente e dizer É campeão. E os títulos são eternos. Como o Mozart.